Música 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 Estamos no Arco do Valongo, aí uma linda festa de premiação da Rede Conceito aos profissionais de arquitetura, designers de interiores do litoral. Acompanhem! Música Cláudia Viana, arquiteta, uma amiga, uma amigona do coração. E o Alidio, o nosso CEO da Rede Conceito. Primeiro, parabéns pela noite glamourosa, linda. E o principal de tudo, né? Essa premiação para os arquitetos, designers de interiores. Olha que legal, né? Quem não gosta de receber um prêmio, hein, Alidio? É verdade, muito obrigado. Obrigado pelo prestígio, Cláudia. Estamos muito felizes aí. Estamos coroando esse novo momento com uma festa muito bacana, com todo o mercado de arquitetura e decoração, com lojas que se uniram com um propósito muito bonito, que é fomentar o mercado local, valorizar os profissionais, através de muitos conteúdos, viagens culturais, viagens técnicas também, muito ensinamento, muito aprendizado que a gente teve nesse um ano. E dizer que é uma honra imensa estar aqui falando com você, do lado da minha amiga Cláudia. A Cláudia, a Cláudia hoje é um ícone, né, da arquitetura na região. Ela realmente, ela é diferenciada, ela é uma pessoa querida. Ela é uma grande mestre, então, eu gosto muito de aprender com ela, de escutar os detalhes que ela fala. Realmente, toda essa coisa, eu não sou arquiteto, eu sou administrador de empresas, mas, quando eu vejo a arquitetura de profissionais tão talentosos como a Cláudia Viana, eu realmente fico inspirado por toda essa área. É impressionante. É verdade, é verdade. Você falou tudo. Ela é demais. E hoje, ganhando aqui o prêmio também, é isso? Exatamente. Eu estou, nossa, emocionada com as suas palavras, emocionada com o dia de hoje. Quero parabenizar a Rede Conceito, porque, depois da pandemia, a gente fechado, vocês, assim, capricharam com muito carinho na escolha do local, de tudo, né? E essas palavras, Olide, pra mim, são significativas. Hoje, o dia é significativo. Eu tive um ano de superação. Então, esse prêmio, pra mim, tem um significado muito especial. E, assim, falando um pouco só da Rede Conceito, a Rede Conceito é uma associação de lojistas que se uniram pra fomentar o mercado local. É uma associação sem fins lucrativos, que tudo que ela recolhe, ela devolve pro mercado. Em forma de premiações culturais, viagens técnicas, cursos profissionalizantes. E também, fazendo a sua parte social. Hoje, ela tem um engajamento muito bacana aí, uma parceria muito bacana com a Prefeitura, com o Fundo Social de Solidariedade. Que legal, que legal. Olha, os nossos parabéns mesmo. E, assim, ela é jovem, né? Tá aí, o que é? Um ano no mercado já tá todo o vapor. Quantos empresários nós temos? Lojas? Quantas lojas? Quantos associados? Hoje, temos 43 lojas do segmento Arque Decor. E temos oito parceiros, ou nove parceiros, de segmentos diversos. Que são restaurantes, pousadas, laboratórios de análise clínicas, como a Célula Mater. E eu queria muito parabenizar toda a diretoria da Rede Conceito, que são nove lojistas que trabalharam muito para que, nesse primeiro ano, fosse um sucesso. A nossa presidente, que é a Lola Biduni, que hoje vai estar passando o bastão para... A Lola Biduni é minha esposa, da SA. Hoje vai estar passando o bastão para a Lola Saf, da Alhambra. Então, você vê, ó. São presidentes mulheres e estamos muito orgulhosos dessa força feminina aí, no comando de uma associação tão importante, como a Rede Conceito se tornou tão importante aqui para Santos. Bacana. Sucesso, viu? Muito obrigado. Renata Valeiro e Caio Sérgio, né? Da Casa Arte, é isso? Que legal. Olha, aqui nessa noite, e ela estava me contando, né? Que realmente está uma noite muito especial. Os arquitetos estão todos encantados, não é isso? Olha, esse evento foi incrível, porque passou a pandemia e, assim, a gente estava querendo se encontrar muito, né? E aqui, esse lugar, todo o evento que foi, foi muito especial. Então, eu acho bacana. A gente ganhou um prêmio, que é uma arte, né? Sim, sim. É todo um diferencial. Eles conseguiram fazer uma festa diferente. Que bacana, que bacana. E a Casa Arte trabalha com móveis, são móveis planejados, móveis sob medida? Isso, móveis sob medida. A gente já está há 36 anos no mercado e ingressamos agora na rede para prestigiar os profissionais que já trabalhavam conosco. E agora a gente está com um novo showroom, então a gente sentiu a vontade de entrar na rede, fazer parte da rede, fortalecer o mercado local e fortalecer e reconhecer os profissionais da cidade. Márcia Debski e Laís de Souza. Olha, Márcia, você é designer de interiores, não é isso, Márcia? Ganhou um troféu hoje aqui também, pelo seu lindo trabalho. Nos conte essa sensação. E a noite está bárbara, não? Sim, então, eu estou muito grata porque é o primeiro ano da Rede Conceito e eu poder estar fazendo parte dessa festa e dessa comemoração, acho muito bacana, muito importante. E você é da loja Democrates, é isso? Nos conte sobre a... é uma galeria de arte na realidade? É uma galeria de arte de São Paulo, que veio com uma franquia. É bem legal, porque é algo bem diferente para a Baixada Santista, né? Uma galeria, um lugar bem confortável para quem gosta de arte, é bem interessante. Como faz a diferença, né? Um lindo quadro, num ambiente, dá todo um realce, né? Um tratamento, né? A gente monta todo um projeto e tem que ter a parte de decoração, porque dá vida aos espaços. Então, a parte final, a decoração, cortinas, isso é o fechamento de uma obra, de um projeto. Laila e Deise Deco Decor. Olha que legal as duas aqui nessa noite tão especial, não é, Laila? Que noite bonita, hein? Tá lindo, né? Estou muito feliz de estar fazendo parte, de estar recebendo aqui esse prêmio da Rede Conceito. Primeiro ano da Rede Conceito. A Deise faz parte, assim, eu acho que, eu gosto muito do propósito deles, né? Que é juntar todos os lojistas, os principais lojistas da região, da área da arquitetura e do design. E eles estão crescendo juntos, se fortalecendo. Eu acho que é muito importante para o comércio da região inteira e para a economia da nossa região, né? Com certeza. Fala um pouquinho da sua loja, Eco Decor. O que vocês fazem lá? Trabalhos bonitos que eu estou sabendo, é? Ai, sim. A gente também, assim como a Laila, a gente está muito feliz em estar aqui prestigiando os profissionais, né? A gente vem com a loja, uma proposta diferenciada, um produto europeu que vem para a gente diferente de qualquer coisa que já existiu no mercado, né? É um papel de parede líquido, em que a gente não tem emendas. Enfim, a gente está aqui com esse propósito de fazer um trabalho diferenciado, né? Até para atingir todos os públicos, os diversos projetos dos arquitetos. A gente está muito feliz em estar aqui com a Laila, parabenizar ela e todos os demais profissionais por estarem aqui com a gente e prestigiarem também os lojistas da região. Só tem a agradecer. Legal. E Laila, esses produtos diferentes que vão surgindo no mercado, o arquiteto adora trabalhar, compor coisa diferente, né? Nossa, a gente adora novidade, né? A gente gosta de levar para o cliente o que tem de melhor e de mais diferente que está surgindo no mercado. Eu conheci o trabalho dela e ela já está expondo em algumas lojas da Rede Conceito, né? Eu vi na, foi na, a gente, na Eurocutina. Tem uns trabalhos dela que estão lá. E assim, é um produto incrível, eu estou apaixonada. Já combinei com ela da gente, de eu ir lá conhecer a loja e de usar nos clientes, né? Eu estou fazendo umas casas no litoral que a gente usa textura, ela tem textura também para a área externa, né, Daisy? E assim, maravilhoso o produto dela e estou apaixonada. A gente quer conhecer coisa nova para levar essas novidades para o cliente, né? E assim, maravilhoso o produto dela. E assim, maravilhoso o produto dela.